Saint Laurent, vamos analisar esse desfile? Não se esqueça, lembre-se, deixe seu like, comente, importante para você, para mim, para o YouTube, para todos nós. Bora descomplicar? A partir de 2016, o belga Anthony Vaccarello assume a direção criativa da Dior. Sua CEO, a italiana Francesca Bellettini, resolve mudar o nome da marca para somente Saint Laurent, fazendo alusão a Saint Laurent Rive Gauche, ou seja, o início do Pret-a-Porter, que nas décadas de 60 e 70 abriu um novo capítulo na moda mundial, justamente saído da mente criativa do grande Yves Saint Laurent. A partir de agora, Francesca Bellettini e Anthony Vaccarello decidem que a marca vai se chamar Saint Laurent, proprietária do Grupo Caring. Vamos ver o show? Um dos shows mais comentados dessa última temporada de desfiles parisienses do Spring Summer, Primavera-Verão 2020. Bora! O cenário é a Torre Eiffel, pilares de luz branca, fazem toda essa atmosfera vibrante, dizem que muitas pessoas ficaram sentadas nos muros para assistir esse show. Realmente mais bonito, impossível, ao fundo da Torre Eiffel. E abre a passarela, essa mulher, essa modelo, incorporando, encenando um mix de Betty Catrou com Lulu de la Falesse, Lulu de la Falesse pelo cabelo, Betty Catrou pelo óculos, com profundo decote verde. E, de novo, gente, isso foi, assim, nessa temporada, um decote muito em voga. Olha aí, um turbante fazendo alusão, de novo, às inspirações do grande mestre, que eu gostava muito do Marrocos, onde ele tinha casa. Então, o norte da África inspirou bastante. O veludo como tecido, um tecido também muito usado pelo Yves Saint Laurent. A gente deve observar sempre essa constante do ombro muito bem colocado, que é uma característica do grande mestre Yves Saint Laurent, e aí continua na casa Saint Laurent. Uma das poucas marcas que continuou com o cinto largo. E a fivela, um modelo muito usado também no final dos anos 80. A gente está vendo toda aí essa releitura de final dos anos 80. O blazer trespassado, que a gente já comentou aqui em outros desfiles, já quietão. A bermuda ciclista também em voga. Quando não em tecido preto, mesmo em jeans cortado. Então, atenção, você que está em casa pode cortar seu jeans, fazer uma bermuda, está valendo. O monograma Saint Laurent vem nessa jaqueta camisa. A bota, que foi uma bota que fez muito sucesso no inverno. Uma bota com essa pegada cowboy, no cano comprido e estreito. Aí a calça jeans, quer dizer, a bermuda feita da calça jeans. Mas, lamê, brilho, o dourado, dourado muito. Essa parte aí também fazendo muita inspiração da coleção russa do Yves Saint Laurent. Muito lamê, muito dourado, muito veludo. Yves Saint Laurent foi um dos criadores que logo inseriu modelos negras na passarela. Então, isso é uma constante na marca. Não vem como novidade de inclusão, como outras marcas fizeram. Um pouco de assimetria e bastante sensualidade. O Anthony Vaccarello, que é belga, surpreendentemente traz esse sexy skin. Então, ele trabalha com a transparência que o Yves Saint Laurent trabalhava. Mas ele trabalha também com esses contornos de pele aparecendo. Quando, apesar de pouco o bordado apareceu, mais uma vez o Yves Saint Laurent usava muito dos bordados. A gente não vê aí uma inspiração muito em pintores, como o Pierre-Paulo Piccoli usa e como o Yves Saint Laurent usava. Mas, enfim, a parte do animalier, que é uma venda certa. Vale lembrar sempre que essas marcas estão atrás da venda certa. Eu não sei que tecido é esse, esse preto, mas lembra também um animalier, um lezar bem lustroso. Vale lembrar que o público asiático jovem gosta muito de coisas lustrosas, assim como o público árabe. O decote profundo frontal, que é, de novo, uma marca nessa coleção, nessa temporada de primavera-verão. As pulseiras, uma combinação de pulseiras usadas nos dois pulsos. Uma continuação dessa tendência que a gente chama de pulseirismo aqui no Brasil, né? Shortes, muitos shorts, que isso certamente vai invadir o guarda-roupa de todo mundo, dessa tentativa aí de jovialidade. Então, se as jovens são as que mais compram, um público jovem, exigente, deslocalizado e diversificado, assim a beletine traduz quem é essa consumidora da marca hoje e a busca é que seja uma coleção para todas as gerações. Parece que hoje, comercialmente, todos estão à procura de uma coleção atemporal e também que atinja todas as idades. Em termos de styling, você pode trabalhar, como a gente vê aqui, né? A transparência, mas também isso aí cabe em qualquer mulher. Você põe uma combinação, um vestidinho embaixo também, parabéns, vai muito bem. Botões forrados, o sexy sensual, o animalier, animalier, a gente é a venda certa, lamê, que a gente não via há muito tempo. Presente, um lamê com um toque de zebra. Assimetria, um ombro só. Então, muitos vestidos. Ombros de fora, mais uma vez, assim como a gente viu já no Valentino. Cintura no lugar, mas aqui também a gente vai ver esse desfile, algum toque de cintura marcada baixa. Babados aplicados, bastante. Os tons não são quase nada, para não dizer nada, de primavera, verão. É uma... é noite. A moda aqui é uma coisa bem noite. Marrons, verdes bem fechados. Vinho, preto. Muito preto, dourado. O dourado que valoriza, enriquece, a gente já viu em Milão. E a gente vê aqui também. Para dar uma quebrada, aí a gente tem o cinto que vem em cor de couro mesmo, ou preto. Com uma fivela, nada, nada, assim, cheia de rebuscados. Uma fivela bem limpa. Bota. Outra coisa surpreendente, porque a gente viu na maioria das coleções sapatos rasos, que é a grande tendência. A gente viu sandalinhas e tudo. Aqui, na maioria dos looks, nós temos botas. Essa calça fusô, que é uma calça mesmo do final dos anos 80, que é super prática. Especialmente, se a gente pensar nesse público descentralizado e urbano, essa calça você usa de manhã até de noite, em várias ocasiões. É uma calça muito prática. Tanto a sandália quanto o sapato alto trazem... Essa daí não, mas tem um modelo de sapato alto e de sandália, que trazem o tornozelo com pulseirinha. O que valoriza, sensualiza, dá esse toque sexy. Apesar de que, lembra quem tem perna mais batatuda, a pulseirinha no pé realça. Olha como é enorme o público desse desfile. Muito impactante. E aí, depois dessa pequena pausa, assim, de luz, a gente tem o início de uma série de... Olha aí, Stella Tennant. Uma série de ternos. Terno de paetê, com cetim de seda, camisa transparente e gravata. Stella Tennant, a gente deve lembrar também, final dos anos 80 e início dos anos 90. Stella Tennant, uma modelo de origem nobre, inglesa, que realmente ela marca. Sua avó era super... Essa coisa que a gente entende por mulher empoderada, uma mulher forte, segura de si, com identidade. Então, a gente tem uma série de ternos pretos com lantejoula, ombros bem colocados. Algumas, alguns spencers, aquele blazer mais curto, com corte justamente na cintura, que a gente não via há muito tempo. E, por fim, para fechar, a gente vai ter uma grande surpresa, que não deixa de ser uma grande homenagem. Olha, todos os looks pretos de noite, uma noite mais chique. E vale lembrar que isso não é alta costura, isso é preta-porter, apesar de ter um flerte muito forte com alta costura, que eu quero uma característica do Yves Saint Laurent, especialmente pelos tecidos, né? Aí, nesse caso, macacão. De novo, esses ombros perfeitos, que só os ateliês de Saint Laurent sabem fazer. Essa volta ao pescoço, trabalhado com laços. Muito brilho. Tudo bem, noite? Eu não vejo de forma alguma, em toda essa coleção, uma mulher usando isso durante o dia. Eu queria até saber de vocês. Eu vejo isso sempre muito, muito noite. Outro macacão. É muito comum a gente ter essa ideia de mulher poderosa com macacão. Adorei essa bermuda em couro, que dá esse ar rocker. Esses suspiros aí de botar short cortado, ou calça cortada, eu acho meio encheção de linguiça, mas tudo bem. E me surpreende, porque, afinal de contas, é um desfile, né? De moda francesa, e aí colocam jeans assim. Outra coisa que vocês também podiam me dar uma ajuda aí e comentar. Se vocês acham moderno, jovial, se é assim mesmo que tem de ser. Olha que peça interessante essa casaca. Reparem que os sapatos vêm sempre muito valorizados pelo comprimento curto das calças. A bainha realmente termina ou no tornozelo ou acima do tornozelo. O que alonga a silhueta e valoriza os sapatos. A meia calça aqui também, ela é quase transparente, que é uma meia calça também que o Yves Saint Laurent gostava muito. Existe uma grande diferença, e o Pierre Berger falava muito, que é hoje a Saint Laurent e o Yves Saint Laurent. O Yves Saint Laurent, as suas grandes criações ficaram no museu. Hoje a gente tem algo inspirado na sua grande obra, que é realmente imensa, pensar que toda a coleção da Rússia, ele nunca foi à Rússia, foi realmente em cima de milhões de referências que ele colecionou, consultou. um gênio. A cintura alta era uma marca do Yves Saint Laurent. Então, a proporção, olha aí, o fechamento com a grande, ninguém mais, ninguém menos que Naomi Campbell, Diva, fechando o desfile em um smoking de paetê. Para vocês, o belga Antony Vaccarello, o belga Antony Vaccarello, o belga Antony Vaccarello, e a Torre Eiffel se despedindo, a Cidade Luz. Um beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto